Olá, frio e sol, essa é a previsão do tempo para esse final de semana aqui em Novo Hamburgo. No Vale dos Sinos, as marcas vão variar entre 0 e 13 graus ao longo do final de semana de sol por aqui, com vento soprando de fraco a moderado e a umidade relativa do ar sobe no domingo, chegando a 89%.